O setor da produção cultural já enfrentava dificuldades no Brasil antes mesmo da pandemia de coronavírus. Mas agora, com o isolamento social, com a quarentena, com a falta de investimentos maciços nessa área, a situação ficou ainda mais grave. Mas a gente vai conversar com pessoas desse meio que trabalham no campo das artes, do teatro, da música, dos eventos, da produção cultural e saber como é que eles percebem essa situação, que caminhos, que oportunidades e quais as dificuldades que estão em jogo nesse momento. Então, vamos acompanhar essa conversa. A gente foi, de fato, afetado inicialmente ao primeiro setor a parar e vai ser o último setor a voltar. Porque tudo que a gente faz, qualquer coisa que a gente faça, ela implica aglomeração. Essa pandemia está tirando as pessoas, se o pior, se o melhor, as máscaras estão caindo de alguma forma. Cara, eu travei, assim. Eu agora, depois de dois meses, é que eu comecei a conseguir a pensar em fazer algum arranjo, a conseguir criar, fazer alguma coisa artística, porque nesses primeiros dois meses eu parei, assim, eu não consegui fazer nada, a não ser ler. Eu li, 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 um livro atrás do outro e só. Não consegui produzir o que eu faço, né? O meu trabalho mesmo, tipo, meio travado mesmo. Eu trabalho com muita gente, né? O meu trabalho se faz a partir de uma criação em grupo. E eu estava começando a produzir coisas, começando a fazer arranjo, começando a fazer... Encontrar os meninos para a gente ensaiar, para a gente, de repente, gravar um disco novo. A ideia era gravar um disco novo, era fazer um show novo e, de repente, tapa na cara. Peraí, paraí. Ainda bem que eu dou aulas para o professor de canto e os alunos todos toparam ter aula dessa forma virtual, né? Só que eu senti que o primeiro mês foi meio frustrante, sabe? Para todo mundo. Não só para mim, enquanto professora, mas para os alunos também, sabe? Eles não... Eu acho que o bacana da aula de canto é o aluno estar cantando junto comigo, eu estar sentindo o aluno querendo cantar e aí eu vou atrás, entendeu? Eles não... A gente poder mudar o tom da música, né? Para a pessoa. A gente que estava em cartaz, por exemplo, a frustração de tirar um espetáculo de cartaz, para quem faz teatro, é uma das coisas mais violentas que tem. E, ao mesmo tempo, eu estava assinando outro espetáculo, que também foi... A gente teve que parar de se encontrar, aqueles encontros que estavam começando a ser encontros criativos também foram abortados. Projetos que estavam sendo escritos também tiveram que ser cancelados. Então, acho que todos nós, de alguma maneira, partimos de uma grande frustração. Especialmente quando se fala em teatro. O teatro vive da troca presencial. Foi o que sempre nos garantiu, inclusive, um status que nunca nos poderia ser tirado. E a gente tinha aí uma vantagem, digamos, de outras manifestações artísticas, porque era aquela troca direta daquele momento presencial entre ator e espectador. Isso também nos foi tirado. Essa experiência que era, digamos, um grande ganho de se fazer teatro agora, tem que ser revista para que a gente entenda como é que essa experiência pode acontecer de maneira semelhante, jamais a mesma. Jamais se fará um teatro virtual, passa sempre a ser outra linguagem. Mas, de alguma forma, nós, os criadores, os artistas, estamos entendendo que não dá para lutar contra isso, então é preciso buscar realmente formas. Eu fui para Lisboa, estava morando lá, voltei por causa da pandemia, então isso aí foi o primeiro baque, porque foi uma decisão que não era o que eu queria, mas foi o mais certo a se fazer nesse momento. E a gente está começando a abrir uma filial do Criatório lá em Lisboa. E aí eu deixei uma sócia lá, então ficou, digamos assim, algo funcionando. O que aconteceu tem sido interessante, porque como o canal já é online e a gente já tinha uma produção online muito grande, e o que eu ensino, que é um dos maiores cursos que a gente tem hoje no canal, que é o fazer do cinema independente, para o Leidos principalmente, acabou crescendo muito em função dessa demanda que se criou automática da internet. Então, assim, o canal deu uma crescida absurda, a gente conseguiu fechar muitas parcerias interessantes em função das lives, então hoje a gente está com uma programação de segunda a sábado de lives com pessoas, enfim, diversas e tópicos diversos, voltados para esse universo mais do fazer, enfim, do cinema e do audiovisual como um todo. E eu comecei a ser procurado já por algumas empresas, para poder dar aula exatamente ensinando sobre como as pessoas se virarem com uma posição de câmera, filmar com celular, fazer pequenas edições, questões de luz. O momento nunca foi propício para a produção, nunca foi, as coisas nunca, acho que várias frentes de negócio, de mercado são assim, mas especialmente para a produção cultural, eu mexo também com produção de eventos, até mesmo corporativo, mas nunca foi propício, sempre foi muito difícil, captação de patrocínio, linguagem e tal, mesmo no audiovisual. Esse momento que a gente está vivendo, ele vai perdurar, isso é uma opinião minha, acho que a gente tem que se preparar para algo que vai se estender para o ano que vem, talvez até o final do ano que vem, talvez até o outro ano, e eu acho que consequências desse momento de adaptação de tecnologia, de empresas que estão lucrando muito com o home office e acharam um novo modelo de trabalho, pode economizar funcionário e recurso, não vai voltar atrás. Eu acho que tem muitos profissionais, muitos consumidores também não vão voltar atrás, estão adorando a história do home office. Então tem uma parte tecnológica também que vai perdurar, tem uma parte social, por exemplo, eu acho que as máscaras vão demorar muito para sair da nossa vida, acho que mesmo depois que tiver uma vacina e tiver tudo instaurado, acho que as máscaras perduram e várias coisas de higiene vão ser adaptadas e vão continuar. Então esse é um momento histórico, presencial, que a gente vai levar para frente e a gente, enquanto produção, tem que se adaptar pensando como é que isso vai acontecer. Eu estava num ritmo enlouquecedor, viajando por um monte de lugares, quase não parando em lugar nenhum, indo para um lado e para outro, e de repente você para todos os seus projetos e acaba sendo trancado dentro de casa. Basicamente os projetos no Brasil secaram, secaram completamente, a gente está vivendo de caixa que a gente tinha dos projetos anteriores, tentando conseguir essa mentira do governo de crédito para pequenas empresas que é inexistente, eu já tentei, eu tenho todos os pré-requisitos e eu acho que estão caindo várias máscaras e estão subindo muitas máscaras positivas também. E sobretudo dessa coisa, dessa percepção, de perceber quem não tem, de ter esse questionamento. E aí a partir disso surgiram uma série de movimentos e eu acho que o Brasil, a América Latina como um todo, ela está muito à frente do resto do mundo nesse sentido da solidariedade, que eu acho que são as duas palavras que a gente vai levar para frente, que é a cooperação e solidariedade. E eu acho que a gente tem possibilidade, inclusive, disso se ampliar depois dessa situação que a gente está vivendo aqui, das pessoas começarem a se enxergar um pouco melhor, de entenderem que precisa de mais braços para trabalhar. Que você fazer um trabalho isolado, você fazer só o seu, você crescer e ter uma carreira maravilhosa, mas não olhar para as pessoas que estão do lado. Então, assim, qual é o objetivo disso? Se as pessoas conseguirem abrir um pouquinho mais a mente e aproveitarem esse momento para se dar as mãos de verdade, sem demagogia, de olhar para aquele grupo menor, para o produtor menor e conseguir dividir e fazer o que de fato a pessoa diz que está fazendo, que é produção de cultura e de arte, a gente tem chance, inclusive, de ao invés de dar um passo atrás, dar um passo adiante. Isso vai depender do que a gente vai fazer com a experiência que a gente está tendo agora, né? Porque a galera de produção cultural que está envolvida com a música, por exemplo, tem uma movimentação agora com as lives, porque elas estão existindo. E isso não significa que os artistas estejam sendo maneiros e estejam pagando as suas equipes, porque eu sei que tem uma galera que não está pagando, que já ganhou bastante dinheiro e não está pagando nada. E tem a galera que a gente chama da galera da graxa, né? Que são os técnicos que estão recebendo e não têm dinheiro. A quantidade de mensagem que eu já recebi de gente sem grana é, tipo, desesperado, pedindo, pelo amor de Deus, sem paus para poder pagar para comprar comida ou pagar uma conta. É, tipo, bizarra. Mas, assim, eu como uma produtora de eventos corporativos, a perspectiva não tem. A gente não tem perspectiva. Eu não tenho salário, eu trabalhei até a metade do mês passado, até o evento que eu sei de fato com as filhas para o próximo ano. As agências para as quais eu trabalhei na vida, nenhuma delas me deu nenhuma ligação para perguntar se eu estou bem ou não, se eu preciso de algum suporte ou não. E aí, tanto que criaram, foram criados vários coletivos, né? Para ajudar as pessoas. Eu acredito na legitimidade de todos eles, mas eu ainda tenho bastante dúvidas, porque a gente está falando de pessoas. E tem muita gente que realmente é muito bizarra. Eu fico imaginando, por exemplo, companhias de dança, sabe? O que eles estão fazendo, sabe? E também, assim, toda a questão financeira, né? Que está envolvida nisso tudo. Porque, beleza, muitos artistas estão fazendo lives, né? Muitos artistas grandes que estão aí na televisão fazendo live com QR Code do lado, que tem milhão de empresas patrocinadas. Mas e o artista pequeno? O cara que toca no barzinho, entendeu? Ele precisa ser remunerado de alguma forma. Eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma. Eu preciso pagar as minhas contas. Eu preciso comer. Eu tenho dois filhos. E aí? Eu tenho essa vantagem de poder dar aula e ter alunos que estão topando, que estão numa boa, tendo aula, feliz, toda semana, lá no horário, pagando direitinho. Mas o que ele tem? O teatro é quase a antítese do capitalismo. Pouquíssimos lugares do mundo tem uma parcela muito específica de pessoas que conseguem sobreviver de teatro. Isso, de alguma forma, foi mudando, pensando um pouco no teatro brasileiro, até no teatro carioca, que a gente foi vendo grupos, especialmente de pessoas de periferia, grupos de teatro negro crescendo, inclusive trazendo uma vitalidade para o teatro que tinha sido perdida. A gente foi vendo salas lotando novamente com espetáculos feitos por pessoas que tinham pouco acesso à criação e, sobretudo, sendo frequentadas por pessoas que muitas vezes sequer tinham ido ao teatro até então, porque não se viam representadas. Mas, ao mesmo tempo, o teatro sempre foi feito por pessoas apaixonadas e isso não necessariamente significava dinheiro. E agora eu acho que a gente está entrando já num outro movimento, que é a percepção de que a gente vai ter que descobrir novas formas. E isso passa pela como lidar com as ferramentas que se tem, como entender que a gente vai precisar se comunicar por aqui e aí fazer disso um uso, por exemplo, ferramentas que possam jogar duas, três ou quatro pessoas para um YouTube, para um Instagram, diferente da live do Instagram, por exemplo, que só tem duas pessoas. E isso já vem acontecendo. E os editais, que, no meu entender, já eram uma forma meio não ideal, muitas vezes injusta, de patrocinar iniciativas, continuam acontecendo também de uma forma injusta. E também dentro do mesmo ambiente de disputa. Os editais, por exemplo, do município de São Paulo acabaram de ser suspensos, com muitos espetáculos já marcados, porque um grupo de vereadores de extrema-direita achou que não se deve dar dinheiro para a galera de cultura. São um desses paradoxos que a gente está vivendo num momento em que, graças à galera de cultura, as pessoas estão podendo manter a salidade mental em casa, acessando obras de arte as mais variadas. Eu realmente acredito que esse ano já morreu. Até porque, principalmente aqui no Brasil, onde a gente sabe que a quarentena está sendo feita por muito poucos, então, na verdade, a gente está empurrando com a barriga uma falsa quarentena, e eu acho que, obviamente, a gente já está colhendo esses resultados. Existe uma... Bom, todo mundo sabe o que está acontecendo com relação ao governo e tal. E eu acho que a grande história, e o que eu estou vendo acontecer, e que casa muito com a fala de todo mundo, é que o nosso futuro é colaborativo. Então, pelo menos, com as pessoas que eu venho trabalhando, com as pessoas que eu já trabalhava, com as pessoas que eu estou conhecendo agora, em função disso tudo, das lives, da internet, a colaboratividade virou um braço forte, muito grande, e eu acho que é por aí que a gente vai, digamos, conseguir se salvar e poder garantir todos esses direitos e esses movimentos que já haviam acontecendo. O processo colaborativo, ele tem que enriquecer todas as partes envolvidas. Você não pode estabelecer um processo colaborativo do tipo, ó, eu preciso que aconteça isso, vocês sabem que está difícil, vamos todo mundo trabalhar de graça, o que vai ter? Nada a gente vai fazer existir, porque é importante fazer existir alguma coisa, e todo mundo ao seu tempo, e ninguém ganha em nada, e nada vai ser nada, mas está entrando dinheiro, isso não importa, porque é o momento do Covid, ninguém está ganhando dinheiro com nada, nada disso é verdade, nada. Tem realmente indústrias que se estabeleceram e estão ganhando muito dinheiro, vários negócios estão economizando muito e dizendo que não estão, estão se aproveitando das ferramentas de web, e o processo monetário está rolando, tem muita, muita frente do mercado que está ganhando. Então, assim, eu particularmente entendo que eu tenho uma crica com esse negócio de apoio, parceria, patrocínio, para mim são coisas muito radicais estabelecidas, e o processo colaborativo entra dentro dessa ideia também. O que eu vou oferecer para o meu parceiro, para a minha parceira, como é que a gente vai viver essa ideia junto, que tipo de riqueza pode ser, não estou falando só de dinheiro, não, mas que tipo de valoração eu posso dar, mesmo enquanto cuidado, para que a gente entenda que tem um novo momento estabelecido, e cara, Luiz falou uma coisa fundamental, a gente está trabalhando dentro de casa, a gente está aqui falando, ele está lá no quarto da pele dele, meu filho passou gritando aqui, e não tem jeito, eu me desligo durante um tempo, eu vou pensar, cara, será que minha família está bem? O home office, o estabelecimento produtivo de produção, fazer o festival hoje como artista é insuficiente. Posso dizer isso porque tenho um embrião de uma saudade, fazer teatro era tão legal, deixa eu rever o que eu já escrevi, porque é insuficiente, não dá, eu não me sinto produzindo algo novo, fazendo produção hoje nesse esquema. Uma preocupação muito grande minha é que saíram as regras aqui na União Europeia de filmagem, e são regras, a meu ver, por exemplo, as regras de transporte, quando a gente trabalhava numa van, enfim, e tinham três pessoas por banco, quatro pessoas por banco, essas regras, elas são muito rígidas, a gente está falando basicamente de uma pessoa por banco, com EPI, o que eu vejo é que o custo de produção vai subir, num momento em que não vai haver dinheiro, mas me preocupa sobretudo o Brasil, assim, por conta das nossas conquistas no setor, né, de inclusão de pessoas, né, sobretudo de pessoas de periferia. O meu medo é que, por exemplo, haja um pensamento como de higienista, sabe, nesse sentido, eu só vou trabalhar com os meus porque eu sei que eles são limpinhos. A gente sempre veste a camisa do cliente, né, o cliente contrata a gente para realizar o evento dele. Agora está na hora também de eles vestirem a nossa camisa, né, e de repensar esse posicionamento, que a gente está falando de marcas, é porque elas querem, óbvio, projeção. Sim, você vai ter a sua projeção, mas entenda, agora a gente precisa também. Essa galera também olhar e entender que fazer a máquina girar é investir também. e, principalmente, no que dá o conforto mental, que é o que a gente faz. Porque, basicamente, o que a gente faz, a gente, de repente, é um braço do psicólogo, né? Porque a pessoa ir a um evento, ir a um teatro, ir para a aula de... ir para o show, isso é um apoio psicológico também, para a gente conseguir ter o máximo de gente empregada e o máximo de gente menos deprimida e menos triste, porque, de fato, a arte salva. E eu não tenho dúvidas. Gera emprego, gera possibilidade de trabalho, que as pessoas não visualizam isso. As pessoas que consomem arte, somem arte, né, mas não entendem que a arte também é geração de emprego. Então, acho que é muito importante que o público, em geral, comece a entender isso. Assim, colaborativo é vida, né? Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei com grupo de teatro, com banda. Então, assim, é sempre aquela coisa galera, né? Então, não adianta você ser a atriz principal de uma peça se o iluminador não está ali trabalhando, entendeu? Você não vai ter luz em cena. Não adianta. Não serve para nada. Então, assim, a colaboração, ela é necessária para a gente continuar. Só que, para isso acontecer de verdade, a gente precisa de uma outra coisa que foi uma palavrinha que virou moda, né, nos últimos tempos, que é a palavra empatia. Sem dúvida, a questão da desigualdade, que a gente estava começando a entender algumas formas de contornar, fazendo com que a representatividade acontecesse, saindo de cena, nós, brancos, privilegiados, para deixar que o espaço fosse ocupado por pessoas que não tradicionalmente tinham acesso, isso vinha começando a acontecer, essas desigualdades podem também voltar a interferir. Porque, por exemplo, num grupo de dez atores, a gente tem dois atores que moram mais longe, que têm menos condições, que não têm um celular onde o Zoom possa rodar e não têm uma internet que possa segurar aquela transmissão para que eles possam ensaiar conosco. Outras questões podem aparecer como desafio. Como é que eu, dentro dessas ferramentas que eu tenho agora, continuo sendo capaz de criar, de inventar, de me surpreender, de surpreender o outro e de chegar a ter alguns momentos onde aquela fruição teatral, que era tão preciosa, possa acontecer, nem que esteja de uma outra maneira. Eu fui convidado para um sarau outro dia, que era o sarau do amor possível. Eram 25 pessoas numa tela do Zoom, algumas pessoas dizendo poesia, outras cantando e perguntando o que amor é possível nesse momento? Que é uma coisa que o teatro sempre também viveu, de falar e pensar sobre o que é o amor. Quando acabou e caiu o Zoom, porque ele cai na cara da gente, eu me peguei tendo uma sensação que, depois de 60 dias de quarentena, eu não lembrava mais dela, que é essa sensação de me emocionar. Ah, eu lembrando dela agora, quase me emociono de novo, porque você se emociona de ver aqueles artistas que criaram alguma coisa para você. E aquilo é teatro, de alguma forma, porque me afetou. Isso tudo eu acho que vai dando para a gente que vive de paixão e que faz teatro porque é apaixonado, não porque é um mercado de trabalho que vai nos trazer algum tipo de maravilha financeira, porque isso é para muito, muito poucos. Eu acho que essa paixão a gente está conseguindo retomar de alguma forma. Não da mesma forma, mas de uma forma que nos permita nos manter vivos, criativos e atentos a essas pessoas que não estão tendo muito acesso a questões tecnológicas, para não sair na frente sem que essas pessoas possam estar junto conosco. E aí vem novamente a responsabilidade de quem tem privilégio. A gente que tem privilégio de estar saudável, numa casa confortável, tendo condições de pensar como é que agora eu vou criar. Isso já é um privilégio. Nós que estamos tendo esse privilégio, a gente também precisa estar atento a outros criadores, a outras pessoas que não têm o que comer. Então, essa lógica do home office, por mais confortável que pareça, é uma lógica que é muito mais escravagista, porque você não tem hora, você tem casa, tem filho, tem isso, tem aquilo. Então, você cumprir determinadas metas vai te exigir um sacrifício físico e mental muito além do quanto você se desloca da tua casa, por mais que você tenha lá o trânsito, enfim, todas essas questões. Toda vez, para mim, agora, que a gente encontrar alguém da área de produção, seja cultural, seja a pessoa que tem uma paixão, que vai realizar alguma coisa, é a hora da gente ajudar e falar o seguinte, cara, é muito importante que se realize, é muito importante que você faça. Ah, mas eu estou com... Faz, o que você precisa? Vamos fazer. Porque cada pessoa dessa que tem um sonho, que está com uma ideia e está vendo a impossibilidade de fazer, você ajuda, você vai criar ali a geração de algo muito bom que vai se difundir para o futuro. E pode, sim, retornar para você como parceria, como lucro, mas independente disso, a melhoria, se você tem uma expertise de produção, se você pode falar para alguém a importância de você ser um artista e estar fazendo, é muito, mas muito importante. O desafio é justamente esse, é lidar com essas coisas que são emergenciais e, ao mesmo tempo, coisas que são urgentes, que eu acho que são palavras que podem ser colocadas de formas diferentes. Emergencial é você matar a fome, emergencial é você ter uma casa, emergencial é você não ser assassinado pela polícia na comunidade que você mora. Isso tudo é emergencial, é para agora, é para ontem, não dá para esperar mais. E urgente é essa coisa humana do artista, de se manter criativo. Essa urgência, essa emergência, elas precisam coexistir. E eu acho que o teatro, seja presencial ou seja virtual, sempre nos ajuda a nos manter vivos, a nos manter sonhando e a nos manter criativos. É sempre assim, né? Por detrás de uma grande crise, a humanidade não tem outra alternativa a não ser se reinventar. E com essa pandemia, a situação não é diferente. Mas eu não sei quanto a vocês. Depois dessa conversa toda, eu fiquei com várias pulguinhas atrás da orelha e com muita vontade de experimentar coisa nova de um jeito novo. Ou de simplesmente reorganizar as peças nesse jogo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho